Música Que tal conhecer a Itália com tudo pago? O canal Eletricite, a Abracopel e a Tecno do Brasil, criaram um desafio para conectar você com a Itália. O desafio Tecno foi criado para os profissionais que atuam com eletricidade. Chegou a hora de você mostrar todo o seu conhecimento e criatividade com os conectores da Tecno do Brasil. E atenção, você poderá se inscrever quantas vezes quiser e sua criatividade permitir, seguindo todas as regras do desafio. Além de toda a diversão e conhecimento adquirido, os três finalistas estarão concorrendo a uma viagem para conhecer a fábrica da Tecno na Itália com tudo pago. Para maiores informações, é só clicar no link aqui na tela, na descrição desse vídeo ou na bio dos perfis das empresas participantes. Então se liga!